Houve um tempo em que o mundo estava sob escuridão. Era uma época de esmagadora pobreza, doenças e morte. O povo comum era iletrado. Eles viviam em constante medo do julgamento e do inferno. A igreja oficial controlava todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a morte. E por um preço, os padres asseguravam uma vida futura melhor. Mas tudo isso mudou com o surgimento de uma luz na Inglaterra. Mentes foram despertadas e uma vez que a luz da reforma foi acesa, ela nunca mais seria apagada. Esta é uma história de coragem e força contra toda oposição. A queima de hereges e daqueles que arriscavam suas vidas para seguir a luz. É uma luta por ideias, sobre as almas de homens, seus sonhos e propósito na vida. A igreja reagiu, caçando e matando qualquer pessoa que apoiasse essas novas crenças radicais. Junte-se a nós, enquanto descobrimos as vidas heroicas daqueles que lideraram este movimento e mudaram o mundo para sempre. Essa é a história da luz desacorrentada. No primeiro século depois de Cristo, uma nova religião se espalhou através do Império Romano. Um homem, com uma vida simples e ensinamentos profundos, transformou o mundo de seus dias. Seu nome era Jesus Cristo. Paulo, que inicialmente perseguiu amargamente essa nova religião, foi trazido face a face com Cristo durante o encontro. Chocado com a ideia de que poderia estar lutando do lado errado, ele reestudou as escrituras. Conforme a palavra iluminava sua mente, ele ficou convencido de que isto era verdade. Ele dedicou o restante de sua vida para espalhar essa mensagem. Ele viajou mais de 16 mil quilômetros a pé e mais alguns milhares em navio, enquanto levava a mensagem de Cristo através do Império Romano. Em Roma, esses novos ensinamentos não eram populares. O cristianismo, por sua própria natureza, demandava a adoração exclusiva do Deus do céu. Deidades pagãs das tribos ao redor da Ásia Menor, se confundiam com os deuses romanos Juno, Netuno e Marte. Até mesmo alguns dos imperadores eram considerados deuses. Mas os cristãos chamavam essas deidades de falsos deuses. Não é difícil de imaginar, porque o cristianismo se tornou muito impopular em Roma pagã. Assim começaram gerações de perseguição. Uma batalha acirrada entre a cultura e a escritura. Paganismo e a verdade. Tais filosofias não podem coexistir, assim como a luz e a escuridão não coexistem juntas. Então Paulo foi preso, levado por esta via, para aguardar por seu julgamento em Roma. Quando condenado, ele foi transferido para a prisão Mamertina, a fim de esperar sua execução. Nós estamos na prisão Mamertina. É incrível pensar que foi exatamente aqui que Paulo se assentou e ficou aguardando sua execução. É escura, é úmida, esse não é o lugar onde você quer estar por qualquer período de tempo. Paulo, ao ser levado desta prisão, foi decapitado fora das muralhas da cidade de Roma. Dois anos após a execução de Paulo, numa noite quente de verão, um incêndio começou em Roma. Foi iniciado entre as lojas próximo ao Circo Máximo e queimou incontrolavelmente por seis dias. Quando a fumaça clareou, uma grande parte de Roma havia virado apenas cinzas. Rumores se espalharam de que Nero havia causado incêndio. Já por algum tempo, Nero queria acabar com o terço da cidade de Roma para construir uma série de palácios chamado Nerópolis. Mas o Sinado tinha se oposto. Agora, com a cidade em cinzas, ele poderia seguir com suas ambições. Quando rumores se espalharam de que ele havia causado incêndio, ele começou a procurar um bode expiatório e seu olhar se fixou nos cristãos. Perseguição seguiu-se por todo o império. Muitidões em busca de prazeres, viciadas por êxtase e entretenimento, se ajuntavam em anfiteatros e coliseus, onde gladiadores lutavam até a morte. E animais famintos atacavam homens armados. É difícil de imaginar que este campo cheio de mato era o Circo Máximo de Roma. Ao redor desse campo, mais de 250 mil pessoas se ajuntavam, mas é o que acontecia entre as corridas de carruagens que eu acho mais fascinante. Um altar era colocado e cristãos eram levados perante esse altar e forçados a fazerem a última decisão. A quem eles iriam seguir? A Deus ou ao Imperador? Com apenas uma pitada de incenso, eles poderiam salvar suas vidas, mas esses cristãos não se comprometeriam. Ao invés, eles decidiram morrer. Uma das mais terríveis mortes que se pode imaginar. Um homem idoso, Policarpo, um líder na igreja cristã primitiva, foi levado a um anfiteatro cheio de milhares de pessoas sedentas por sangue. A atmosfera mudou quando a multidão viu este homem idoso sendo arrastado até o altar pagão ao centro. O proconso, querendo salvar sua vida, lhe ofereceu a liberdade se ele apenas colocasse uma pitada de incenso no altar. Mas Policarpo recusou. 86 anos tenho eu servido a ele e nunca me fez nada errado. Como posso eu negar meu senhor agora? Ele escolheu morrer. O fogo foi aceso, mas o vento soprou as chamas para longe dele. Conforme a multidão começou a expressar simpatia por ele, um soldado se aproximou e enfiou uma espada ao seu lado. O impacto sobre os espectadores ao assistirem esses primeiros cristãos morrerem era evidente. Foi dito que o sangue dos mártires é semente e quando o morria, muitos mais se levantavam para tomar o seu lugar. Durante os próximos 200 anos, a perseguição aos cristãos continuou em várias partes do Império Romano. Mas em 284 d.C., quando Diocleciano subiu ao poder, os cristãos enfrentariam a pior perseguição que eles haviam experimentado até agora. O Império Romano estava à beira de colapso. Diocleciano tentou fortificar o Império revivendo práticas das religiões antigas de Roma. Paganismo. O cristianismo foi proibido. Intensa perseguição através do Império aconteceu de 303 a 313 d.C. Enquanto essa terrível perseguição enfurecia-se, um novo imperador subiu ao poder, que mudaria o Império Romano para sempre. O cristianismo estava por se deparar com sua maior mudança e com seu mais perigoso inimigo. A luz estava por ser acorrentada. O ponto de mudança aconteceu quando Constantino se preparava para batalhar contra Maxêncio, um rival ao trono. No dia anterior à batalha, ele afirmou ter tido uma visão do Cristo e ter ouvido as palavras. Nesse sinal, conquistarás. Sendo um homem de ação, ele voltou às suas tropas e mandou que colocassem o sinal da cruz nos escudos e também fez disso um dos estandartes para ser levado na batalha. No próximo dia, quando o exército de Constantino marchou contra Maxêncio, o inimigo foge, batendo em retirada e o próprio Maxêncio se afogou no rio aqui embaixo. Isto convenceu Constantino de que o cristianismo era a religião verdadeira. Ele fez com que seus soldados marchassem pelo rio e disse a todos eles que agora eles eram cristãos batizados e ele mesmo se diz um seguidor de Cristo. Quando o sol se põe naquele importante dia, poucos perceberam a significância do que havia acabado de acontecer. Constantino e Roma estavam abraçando o cristianismo. O mundo nunca mais seria o mesmo novamente. Em 330 d.C., Constantino mudou a capital do Império Romano para um local estratégico no leste. Ele colocou seu próprio nome na cidade, chamando-a de Constantinopla. Hoje é conhecida como Istambul na Turquia. Por quase oito séculos, Constantinopla era a mais rica e maior cidade da Europa. Era também tida como possuindo as mais avançadas defesas de todas as cidades do Império. Constantino também lançou o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e apoiou aqueles que o praticavam. Ele também mandou que o domingo deveria se tornar o dia universal de descanso e adoração por todo o Império, ao invés do sábado guardado pelos judeus e apóstolos. Enquanto as controvérsias se desenvolviam no cristianismo, uma mudança começou a acontecer. Ao invés de pesquisar as escrituras em busca da verdade, os concílios da Igreja ou o próprio Imperador decidiram as crenças e doutrinas da Igreja. Esses ensinamentos frequentemente conflitavam com a Bíblia. Durante os séculos seguintes, um grande abismo começou a se formar. Aqueles que se recusaram a permitir que outros determinassem suas crenças bíblicas continuaram a ser perseguidos. A Igreja se dividiu entre a Igreja autorizada pelo governo e um movimento subterrâneo de crentes espalhados pela Europa. O Império Romano havia permanecido por séculos, mas agora estava se deteriorando por dentro e sendo atacado por fora por invasores bárbaros. Roma não poderia mais resistir à pressão e, finalmente, desabou. Enquanto o Império declinava, em seu lugar, a Igreja em Roma se erguia com proeminência e poder. Enquanto o quinto século se aproximava do seu fim, uma mudança fundamental estava acontecendo dentro de Roma. O que uma vez havia sido superpoder pagão e político, agora estava se tornando centro do cristianismo na Europa. Nós chamamos o período de tempo que se seguiu a essa queda de Idade das Trevas. Tribos romanas de bandidos e bárbaros invadiam as terras do interior. As estradas foram tomadas pelo mato. Sem manutenção própria, os aquedutos cessaram de levar água às cidades e as ruas transbordavam com esgoto. Com a escassez de matéria-prima, as pessoas saqueavam as pedras dos coliseus, templos e teatros para construírem suas casas. Varíola, desinteria e praga devastavam a terra em ondas, às vezes matando até metade da população. Enquanto as tribos bárbaras se estabeleciam na Europa Ocidental, Clóvis, o poderoso rei dos francos, adotou a fé cristã. Isso foi significativo, porque os bárbaros eram pagãos, não cristãos. Milhares de seus súditos seguiram seu exemplo e foram batizados como cristãos. Ele até permitiu seu exército a lutar pelo bispo de Roma. O cristianismo parecia se espalhar rapidamente. Enquanto o cristianismo estava crescendo no ocidente, dramáticas mudanças estavam acontecendo na parte ocidental da cidade de Constantinopla. Na noite de 31 de julho de 528, Justiniano o Grande estava prestes a assumir o trono após a morte de seu pai, Justino. Naquela noite, ele diz ter sonhado com um império universal, com um estado, uma lei, uma igreja que governava todos. Justiniano se determinou a transformar este sonho em realidade quando se tornasse imperador. Cinco anos depois, Justiniano passou a corpo júris civiles, reajustando o código romano legal. Pela primeira vez na história, o cristianismo era a lei que governava a terra e quaisquer outras visões dissidentes deveriam ser perseguidas. O códex Justiniano demandava o seguinte. Era proibido a qualquer pessoa ler a bíblia a não ser o clero. Somente a igreja oficial podia conduzir batismos. Os hereges eram proibidos de se reunirem para adoração. As propriedades dos hereges poderiam ser confiscadas pela igreja. E finalmente, todos os magistrados e soldados tinham que jurar ser membros da igreja. É difícil de imaginar que aqueles que haviam passado por tanta perseguição por centenas de anos, agora eram os perseguidores. A luz estava sendo acorrentada e levada para longe das pessoas pelos editos de homens. Enquanto isso, na parte ocidental do império, a cidade de Roma havia sido dominada pela tribo bárbara dos Ostrogodos. Eles não reconheceram as leis de Justiniano e rejeitaram muitos dos ocupantes da igreja católica romana. No inverno de 537, Justiniano, com seu general Belisário, chegou para libertar Roma. E no final de 538, Roma estava livre dos Ostrogodos e o código de Justiniano se tornou a lei de todo o império romano. A liberdade religiosa, uma vez apreciada sobre os Ostrogodos, agora estava perdida. E a perseguição começou a se levantar pela primeira vez de dentro da igreja cristã. Pelos próximos 1260 anos, de 538 até 1798, a igreja oficial do estado se tornou o líder político e religioso dentro do cristianismo. Catedrais ornamentadas foram construídas, conventos e monastérios multiplicaram e se tornaram o centro de educação na Europa. Enquanto a Bíblia era copiada por monges e teólogos, ela era trancafiada à distância do povo comum. As escrituras eram traduzidas para o latim, a língua dos mais educados. Somente os padres, monges e teólogos eram considerados santos o suficiente para ler e interpretar as escrituras. A tradição e os editos dos concílios se tornaram a base da autoridade. No oitavo século, Charlamagne se tornou o rei dos francos. Através de conquista militar e aliança com a igreja oficial do estado, ele consolidou seu poder. Em 782 d.C., ele lançou um edito, condenando à morte qualquer pagão que se não convertesse ao cristianismo. Em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III coroou Charlamagne como imperador do Império Romano Ocidental. Fazendo isso, o Papa demonstrou que a igreja tinha autoridade superior. A igreja não estava apenas cooperando com o estado, ela estava se superpondo ao poder estatal. Outro exemplo do poder da igreja acima do estado pode ser visto na história de Henrique IV no 11º século. O concílio da igreja limitou mais ainda a autoridade imperial e quando Henrique foi contra, o Papa o ameaçou com excomunhão. Com essa ameaça, seus nobres não queriam apoiar seu governo. No meio do inverno de 1077, Henrique atravessou os Alpes até o castelo de Canossa, onde o Papa Gregório VII estava ficando. Em pé, ao lado de fora do portão do castelo, descalço na neve, o rei Henrique esperou por três dias como penitência antes de ser admitido para pedir perdão ao Papa. A igreja era a instituição mais poderosa na Europa e estava disposta a demonstrar essa autoridade para avançar seus propósitos. Mas a luz não estava completamente extinguida. Pequenos grupos de crentes escondidos nos Alpes italianos mantiveram a Bíblia viva na sua própria língua. Eles carregaram a Bíblia por séculos de amarga perseguição enquanto espalhavam sua luz pela Europa. Essas foram as pessoas que mantiveram a chama da verdade brilhando na escuridão da sua era. Esses foram os Valdenses. Os Valdenses eram um pequeno grupo de crentes que moravam aqui às sombras dos Alpes italianos. Sendo evangelizados na época dos apóstolos, eles cuidadosamente preservavam as preciosas verdades que lhes foram ensinadas através da Bíblia. Enquanto muitos na Europa caíram sob as sombras da igreja estatal, os Valdenses se tornaram o foco de intenso doutrinamento. A igreja estatal assumiu a autoridade para mandar nas crenças e práticas de todos os crentes. Ela se tornou a consciência da sociedade. Como resultado, a maioria da Europa, sem a habilidade de comparar os ensinamentos da igreja com as escrituras, sucumbiram em superstição. Eles viviam com medo de um Deus severo. Atividades sobrenaturais e também com medo do julgamento. Mas os Valdenses não tinham nenhum desses medos, porque eles haviam descoberto o Deus amoroso da Bíblia. Industriosos e generosos, os Valdenses eram fazendeiros, pastores e artesãos. Eles gastaram muitas horas transformando essas montanhas rochosas em terras férteis, cheias de flores e vegetação. Regularmente, depois de um dia duro de trabalho, eles se juntavam para ler a Bíblia, cantar hinos ou memorizar grandes porções das escrituras. Os Valdenses acreditavam firmemente na educação bíblica. Eles construíram essa escola, o Colégio dos Pastores, para treinarem rapazes jovens nas escrituras. Aqui, eles memorizavam e copiavam grandes porções da Bíblia. Mas, não contente em manterem o conhecimento da Bíblia somente para si, eles se sentiram compelidos a liderarem outros da escuridão para a luz da palavra de Deus. Em cada escola, haviam 10 a 12 jovens que eram cuidadosamente educados para se prepararem para o trabalho missionário. Aqui, nessa escola, pastores os instruíam nos ensinamentos das escrituras e na arte de partilhar com outros. Quando terminavam, eles viajavam pela Europa como artesões e vendedores, levando consigo as preciosas verdades da Bíblia. Alguns foram como estudantes para prestigiar das universidades como Oxford, Praga ou Paris, como missionários secretos para repartir a Bíblia com aqueles interessados. Devido a Bíblia ser proibida, eles cuidadosamente costuravam porções das escrituras nas suas roupas e entre camadas de seus casacos, procurando por indivíduos que talvez pudessem ser receptivos ao Evangelho. Mas esse trabalho era perigoso, era difícil saber em quem você podia confiar. Será que a pessoa com quem você estivesse conversando estava genuinamente interessada ou era um padre tentando te pegar? Um erro, ou palavra errada, na presença da pessoa errada, levaria ao aprisionamento, tortura ou morte. Ser um membro da igreja secreta era um risco. As relações entre a igreja estatal e os valdenses eram tensas. Os valdenses rejeitavam o misticismo da comunhão da ceia. Se recusavam a confessar os pecados a um sacerdote devido a Bíblia ensinar que somente Deus pode perdoar os pecados. Eles praticavam o batismo de adultos ao invés de infantes e talvez o mais surpreendente é que eles adoravam no sábado do sétimo dia apontado na Bíblia. Igual fizeram os apóstolos que evangelizaram seus vales nos primeiros séculos. No ano 1160, a igreja romana condenou os valdenses como hereges e demandaram que eles ou se retratassem de suas crenças e estivessem em conformidade com os ensinos da igreja ou enfrentariam a ira de Deus. Os valdenses se recusaram. A igreja reagiu conclamando ao extermínio esse povo pacífico das montanhas. Ao invés de apontarem as pessoas de volta à Bíblia como fonte da verdade, a igreja apontou a espada. Em 1209, o Papa Inocente III convocou uma cruzada contra os valdenses e um grupo relacionado de crentes chamado de albingenses. O que seguiu foi uma matança horrorizante. Quando perguntado pelos soldados o que deveria ser feito com os refugiados saindo da cidade sitiada de Bazier, o representante do Papa os respondeu, matem todos, Deus identificará seus filhos. Toda a população, quase 30 mil pessoas foram massacradas. Séculos de perseguição, sem misericórdia, quase os exterminaram. Exércitos liderados por padres marchavam por estes vales atacando e destruindo casas. Bíblias foram queimadas, fazendas destruídas e corpos ficavam jogados no chão. Em todo momento, os valdenses deviam estar prontos para fugir por caminhos entre as montanhas nos Alpes. Quando os inimigos se aproximaram, eles esconderam suas famílias em cavernas ou atrás de imensas pedras. O panorama era uma defesa natural contra os soldados. Mas os valdenses nem sempre conseguiam fugir dos seus inimigos. Em um ataque, mais de mil valdenses foram conduzidos até o topo desta montanha. Homens, mulheres e crianças foram então jogadas do casteloso para morrerem lá embaixo. Frequentemente, pequenos grupos de crentes se juntavam em florestas isoladas ou cavernas escondidas para adorar. Muitas vezes, eles eram descobertos e brutamente assassinados. No ano 1655, o duque de Savoy se determinou a pôr um fim a esses hereges. Em pleno inverno, ele ordenou que os valdenses atendessem a missa ou se mudassem para os vales superiores. Ele achava que eles obedeceriam a ordem ao invés de enfrentar o frio congelante. Mais de 12 mil pessoas abandonaram suas casas e fugiram para os altos vales. Homens, mulheres, crianças e até doentes atravessaram rios congelantes e acenderam os topos congelados antes de chegarem nos vales superiores, onde foram calorosamente recebidos. Com seus propósitos frustrados, o duque decidiu usar de engano. Em 24 de abril de 1655, ele pediu que os valdenses alojassem seus soldados temporariamente. Sendo cidadãos leais, eles consentiram e alojaram milhares de soldados em suas casas em todo o vale. Depois de alguns dias, às quatro da manhã, na madrugada da Páscoa, os soldados se viraram contra aqueles que os hospedavam, matando, aprisionando e torturando sem misericórdia. Mais de 1.700 valdenses foram mortos e milhares mais foram aprisionados, enquanto muitos morreram de fome. Aos que sobreviveram foram dadas duas opções, converterem-se ou sair do país imediatamente. Não querendo se comprometer, eles escalaram os Alpes congelados para achar refúgio na Suíça. Quando a notícia do massacre se espalhou, as pessoas responderam com horror e indignação. Países protestantes abriram suas fronteiras e ofereceram refúgio aos valdenses remanescentes. Oliver Cromwell, que era senhor protetor em Londres, começou a fazer petições em favor deles. Ele começou a escrever cartas, arrecadar fundos, conclamando o dia de jejum e oração, e até ameaçando com força militar para vir e os resgatar. Eu tenho que perguntar, quais das duas crenças que trouxeram tanta perseguição? Era porque eles acreditavam em um Deus pessoal? Ou talvez porque eles se recusaram a confessar seus pecados a homens? Ou talvez, era porque eles tinham a Bíblia na sua própria língua? O que quer que fosse, os valdenses foram mortos sem nenhuma misericórdia. Havia um crescente abismo entre o rico e o pobre. Os ricos construíam suas fortunas no sorda classe trabalhadora, oferecendo proteção mínima como retorno por seus labores. Para o pobre, a luta para sobreviver era quase estenuante. Os livros eram raros devido a serem copiados à mão. E a maioria das pessoas comuns eram iletradas. Vidros pintados e estátuas ornamentadas nas igrejas eram a única instrução que muitos tinham das histórias da Bíblia. Nos serviços em latim, havia pouco significado prático para os adoradores que sequer podiam ler em sua própria língua. A igreja estatal se elevou ao auge de poder. Nenhuma outra autoridade estava acima dela. Ela reclamava para si o poder sobre os reis e governantes e até sobre os requerimentos e leis das escrituras. O dinheiro tornou sangue vital da igreja. Projetos que levavam décadas e valiam milhões eram executados para a construção das grandes catedrais. Posições de liderança espiritual e influência eram às vezes concedidas àqueles que davam o maior lance. A Europa necessitava desesperadamente de uma mudança. As pessoas se perguntavam se havia alguma coisa para fazer parar a escorrupção. A escuridão era tão profunda que poucos pensavam haver uma forma de escape. Era tempo de uma mudança. Era tempo para a estrela da manhã da reforma.